O centro de Goiânia, mesmo com todas as suas reconhecidas carências, ainda é um quadrilátero para encontros inesquecíveis com o lado poético da capital. Ali, num ritmo democrático sensível, convivem artistas, ricaços tradicionais, estudantes com mesadas reduzidas e múltiplas famílias que sobrevivem com o duro artesanato cotidiano. Célebres costureiras, afaiates em extinção, barbeiros com décadas de tradição. Tá certo que letreiros ingratos escondem um dos mais significativos acervos de arte-deco da América Latina. Mas ainda é possível sentir que eles teimam em respirar. Só nas lojas do centro se pode encontrar toda sorte parafusos, plantas medicinais exóticas e os salgados artesanais com sabor de passado. Mas olho no olho, o quadrilátero, leito de um dos mais belos teatros do país, está morrendo por falta de gente. Somente um sopro de bons restaurantes, diminuição dos gargalos que multam veículos em ritmo de armadilha urbana e autorização para edificação de prédios modernos, poderá atrair o retorno das famílias e o riso das crianças. Ainda dá tempo.